Sempre vemos jardins como cenários românticos. É um lindo local para casamentos. Perfumes projetados para atrair o parceiro usam fragrância de flores. E o que é mais romântico que uma dúzia de rosas? Não é sem razão que existe uma associação entre jardins e romance. Porque o jardim é uma paisagem repleta de vida e reprodução. O mundo secreto dos jardins. A vida reprodutiva das plantas. Distribuição sinapse. Tudo no jardim gira em torno de reprodução. Cada uma das criaturas é compelida a projetar seus genes para o futuro. E a estação é curta. Então, cada planta tem que usar todos os recursos à sua disposição. A cada momento certo, o local é inundado de sedução, ardil e manipulação explícita. As plantas precisam se unir para que a reprodução aconteça. Diferentemente dos humanos, não podem se deslocar para conhecer o parceiro. Estão fadadas a um local. Por isso, a única maneira de acontecer a reprodução é ter um terceiro envolvido. Assim, as plantas incitam criaturas como insetos e pássaros a ajudá-las nessa reprodução. Num determinado dia em seu jardim, duas diferentes flores e um inseto intermediário se unem em um trabalho de reprodução a três. Quando o abelhão se adianta em direção à lobele azul, em busca de néctar, um pequeno braço desce e pincela pólen em suas costas. A flor espertamente deixa o pólen num ponto bem ao alcance do abelhão para que ele o recolha antes de ir para a próxima flor para depositar sua carga. Mas deve haver algo aí para os insetos. Por que se importariam com a reprodução das plantas? Em geral, o brinde é o néctar, um líquido doce rico em açúcares, às vezes até em aminoácidos, que pode beneficiar a criatura consideravelmente. E em troca do presente do néctar, a planta é polinizada. E em torca do presente do néctar, um limão de açúcares, às vezes até em aminoácidos, que pode beneficiar a criatura. Mas se uma planta depende de outra criatura para fazer o trabalho, ela tem que usar um certo exibicionismo, porque precisa atrair essas criaturas. As plantas mais vistosas do jardim, como os flamboyans e as flores, estão lá principalmente para atrair outras criaturas para atuarem na função reprodutiva para elas. E fazem isso de muitas formas diferentes. Quando você olha as flores, às vezes elas estão muito coloridas, as pétalas com uma cor forte e as hastes bem eretas e tudo numa atitude óbvia. É fundamentalmente por isso que as criaturas que voam por lá não conseguem evitar serem atraídas. As plantas são, na verdade, bastante espalhafatosas nesse tipo de encargo, como se fosse um anúncio. Para fazer o trabalho ser eficaz, as plantas são muito seletivas em relação às cores. Por exemplo, a maioria dos insetos não vislumbra bem o vermelho e o roxo. Então, as plantas usam o recurso de usar cores vivas, como o branco, o amarelo e o rosa, para atrair muitos insetos. Na verdade, os insetos provavelmente não veem as cores com a mesma percepção que nós, porque eles têm uma forma diferente de visão. Outras flores têm cores que não são particularmente atrativas para insetos, em geral, vermelho vivo. Os vermelhos atraem outras criaturas, como beija-flores, que têm muito maior percepção dessa cor. Essa também pode ser uma cor útil para atrair borboletas que percebem bem os tons de vermelho. Não apenas as flores usam as cores do flamboyant, como também as usam de formas específicas. Em geral, tem mais de uma nas pétalas. Podem-se ver flores que têm feixes em cor diferente, como uma seta apontando para onde se encontra o néctar. São guias de néctares. É como se dissessem, vem aqui, se o que quer é néctar. E os insetos seguem essa indicação. Essas indicações visuais também direcionam o inseto para as estruturas reprodutivas da planta, onde ele irá recolher o pólen ou polvilhar a planta com o pólen da última flor visitada. Quando olhamos uma flor, pensamos nela apenas como um agente de beleza, um símbolo de graça e charme. Mas, na verdade, são puramente objetos reprodutivos. As pétalas, que são parte de exibição, são apenas atrativos ou guias. As partes realmente ativas das flores ficam mais no centro da planta e são um grupo de estruturas conhecido como estame e pistilo. As partes masculinas de uma planta são os estames, extensões elegantes que oferecem o pólen, o equivalente ao esperma para o mundo. As partes femininas são o pistilo, uma superfície viscosa que recebe o pólen. A função do pólen é sair da parte masculina de uma flor para a parte feminina de uma outra. Quando isso se faz corretamente, a fertilização ocorre e temos o potencial para criar um novo indivíduo. Para que a transferência do pólen se dê eficazmente, muitas plantas tendem a viver em colônias, isto é, grandes grupos da mesma espécie, e florescem praticamente ao mesmo tempo. No jardim, o melhor procedimento é plantá-las em blocos, para que tenham uma grande colônia da mesma espécie e para que, quando o polinizador chegar, vá de uma flor a outra do mesmo tipo de planta, evitando que transfira o pólen para espécies diferentes, garantindo assim a eficiência. A beleza das flores tem um objetivo. Suas cores vivas, formas exóticas e fragrâncias fortes existem por uma razão e apenas esta, atrair outras criaturas para participar de sua reprodução. Muitas flores são grandes demais em relação às suas estruturas sexuais porque fazem questão de serem vistas à distância. Mas, às vezes, elas têm uma forma elegante que diz ao eventual polinizador, vem para mim que terá mais chance de ser bem recompensado. Por exemplo, as flores tubulares não podem receber certos tipos de insetos com língua curta. Mas insetos com línguas compridas ou criaturas como os beija-flores com bico longo serão atraídos a flores tubulares porque reconhecem este formato como um lugar onde, com certeza, encontrarão néctar à sua disposição. No meio do verão, no auge da estação de crescimento requer a competição acirra. Há uma grande disputa de florescimento. Na verdade, elas estão tentando gritar para os polinizadores como luzes de neon em Las Vegas, assim, venham cá, venham cá, venham cá, para eles não, para mim. Elas precisam competir produzindo mais néctar, exibindo bastante suas cores, formas e fragrâncias exóticas e etc., porque o objetivo é chamar a atenção de um número limitado de polinizadores. A forma de cada flor é projetada especialmente para atrair o polinizador ideal para a planta. As plantas querem o polinizador certo. Elas projetam suas formas, tamanhos e perfumes para atrair os escolhidos e afastar os penetras. A dedaleira é bastante atraente para os beija-flores. Tem uma área de pouso para os abelhões ficarem antes de lhes dar de beber. Outras flores são especialistas em usar borboletas como polinizadoras. Uma das coisas que distinguem uma borboleta de outros tipos de inseto é que ela tem uma língua comprida, uma probócide, que pode penetrar nos nectários de uma flor, alcançando a longa corola tubular que outros insetos não conseguem facilmente. E em cada prova do líquido doce, ela fica polvilhada com pólen, que a planta espera que seja levada a uma outra próxima. Como na maioria das espécies, a polinização cruzada leva a uma nova combinação de genes. Portanto, o objetivo de muitas plantas é partilhar seu pólen com as vizinhas para aumentar suas chances de sucesso em futuras gerações. O nome do jogo é sobrevivência. E vínculos bem fortes se desenvolvem entre plantas e insetos na tentativa de sobreviverem no competitivo mercado do jardim. As genesianas desenvolveram um laço forte e exclusivo com os abelhões. Elas guardam seu pólen fechado como num embrulho que só os abelhões sabem abrir. E isso porque ninguém mais tem o poder de abrir suas pétalas para descobrir o tesouro do pólen que está ali no centro. Esse tipo de marketing, contudo, oferece certo risco. Se a população de abelhões for baixa ou se houver muitas outras fontes de néctar disponíveis, a planta pode se trancar e nunca mais disponibilizar pólen. Isto é, ela não passará seus genes para a próxima geração. As plantas podem ser ainda mais estranhas, pois podem manipular insetos no sentido de que atuem como seus intermediários reprodutivos. No caso da Lobelia cardinares ou dos cardiais, as pétalas de cima da flor têm suas partes reprodutivas meio pendentes. Então, a cabeça do beija-flor tem que se ajustar para polinizar a flor. Quando o beija-flor estende o bico até o tubo floral, faz com que a parte que guarda o pólen se dobre e surge de pólen a cabeça e as penas do pássaro. Então, quando ele voa em direção a outra planta, não pode evitar transferir pólen a outras no caminho. Algumas flores são tão sutis em sua abordagem quanto as Lobelias cardinares. As Asclepias têm flores bonitas que parecem orquídeas em cachos e atraem uma grande variedade de insetos polinizadores. Mas os mais eficientes são os que têm pernas finas e longas, porque durante o ato têm uma certa dificuldade de se manter sobre as flores. Se os pés se mexem um pouco, não podem evitar deslizar para um pequeno sulco entre as pétalas adjacentes. Quando tentam sair desse sulco, esbarram num pequeno filamento que tem ali presos dois sacos de pólen e este fica tão grudado em seu corpo que ao voar até a próxima flor, é impossível o pólen não cair durante o trajeto. Abertura 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 Os esquemas de polinização de plantas não são a prova de tolos. Às vezes, insetos fazem trapaças e roubam o pólen a seu próprio modo. Você pode pensar que isto seja uma flor simples, mas ela é formada de centenas, se não milhares de pequenas florezinhas, todas juntas num único corpo. Deve haver alguma vantagem em se unir em grande número assim, porque essas composições se tornaram extremamente comuns, estão espalhadas por todo o planeta. E se você olhar bem de perto essas flores nos canteiros, verá que estão cobertas de polinizadores que lentamente trabalham em torno delas, alimentando-se do néctar de cada uma e recolhendo pólen pelo caminho. Muitas plantas são capazes de usar mais de um tipo de polinizador. Às vezes, elas chegam a ser promíscuas. Usam muitos, muitos polinizadores, enganando todos com o mesmo jogo. Em geral, elas têm flores de face aberta, normalmente com os nectares expostos como pequenos poços, de forma que os insetos possam rastejar sobre a superfície e alcançar com a língua os nectares. Flores como esta são especialmente boas para atrair polinizadores com língua curta. Muitas moscas e abelhas têm língua curta e não conseguem alcançar a parte funda das flores de tubos longos. Esta é mais acessível. Mas isso também significa que essas plantas têm longo tempo de florescimento, isto é, há um processo contínuo em andamento, talvez de seis semanas. Quando você olha um canteiro de margaridas amarelas, por exemplo, diferentes partes da flor estarão florescendo em épocas diferentes. Mas é certo que, em algum momento, a planta será polinizada, porque há uma razão para abelhas e moscas voltarem lá durante muitas semanas. Para assegurar, garantir que irão mesmo atrair insetos, as plantas não se limitam apenas a usar o truque do visual. Elas usarão toda a munição disponível em seu arsenal para atrair os insetos para si. Elas também usam a fragrância para atraí-los. Cheiros doces e perfumados, compostos voláteis que se dispersam facilmente na atmosfera e podem chamar a atenção de insetos em áreas abertas. Esses aromas suaves são uma forma de se anunciar. Elas estão dizendo, se vier a fonte deste aroma, ganhará o néctar. Outro recurso que algumas usam para selecionar insetos e repelir outros é oferecer diferentes tipos de néctar. Por exemplo, elas podem ter néctar rico em sacarose. Parece com um açúcar de mesa e atrai certos tipos de insetos que gostam desse sabor. Outras plantas produzem néctar rico em aminoácidos e os aminoácidos podem atrair beija-flores ou moscas, que os têm como o principal componente de suas dietas. Algumas plantas preferem tentar atrair polinizadores que não estão interessados em perfumes doces nem em néctares. Por exemplo, se estiverem tentando atrair moscas, o truque ideal é tentar imitar o cheiro de carniça e podridão. Na verdade, plantas como o trilho, o trilho vermelho em particular, produzem cheiros que parecem de carne podre. E, pasme, as moscas veem e as polinizam. Nem todas as plantas, claro, produzem flores. Aliás, plantas mais primitivas, e muitas delas existem até hoje, simplesmente não se reproduzem com pólen. A reprodução para as samambaias não é como nas plantas que dão flores. As samambaias são primitivas e já existiam bem antes das plantas florescerem. Elas produzem esporos aqui embaixo de suas frondes. E esses esporos germinam e produzem partes masculinas e femininas que precisam de água para poderem se unir. Isso, claro, limita o sucesso das samambaias, que só conseguem viver na umidade ou nas áreas sombreadas do seu jardim. Plantas, geralmente, caem em duas categorias, anuais e perenes. As anuais são plantas que completam o ciclo de vida inteiro numa estação de crescimento. Significa que tem que crescer como loucas, produzir o máximo de sementes possível e morrer. As perenes têm que percorrer um outro caminho. Elas vão querer medir sua energia e nutrientes por anos. A cada ano vão florescer, produzir um grande número de sementes, se puderem, e guardar o suficiente para que vivam o inverno e possam fazer todo esse processo novamente. As plantas são capazes de manipular muitas criaturas e não apenas insetos. As plantas frutíferas se voltam para um outro grupo de criaturas para espalhar sua semente. Elas usam todos os seus nutrientes para criar frutas, preciosas sementes embrulhadas de um saboroso impólogo. Amantes de frutas como pássaros, coatis e até esta marmota comem frutas e distribuem as sementes pelo jardim inteiro. Enquanto a beleza das samambaias e das flores enfraquece, algumas plantas resistem por mais uma estação. Algumas plantas produzirão o máximo de sementes possível e aguardarão o momento de atirá-las ao vento. O ato final é uma vida efêmera. Versão brasileira Animas Ox O ato final é uma vida efêmera.